A Ana Paula Gonçalves vem pra nos trazer informações sobre ocorrências, operação na verdade da polícia contra traficantes e cê sabe que é um bairro bom a Vila Netinha em Jaú, não tamo falando de periferia pirambeira não Ana bairro bem localizado e com balcão pra venda de porcarias Pois é né Rodrigo, eu não duvido né que seja um bairro muito bom com certeza por isso mesmo é que tem que ser eliminada aí essas situações né pra que não ocorram coisas ali que vão deixar os moradores numa situação difícil Olha aconteceu lá em Jaú a operação Enkel né e com isso quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas isso aconteceu na tarde de ontem na Vila Netinha em Jaú durante essa operação mais duas pessoas também foram apreendidas ouvidas aí liberadas pela polícia Essas prisões aconteceram a partir de investigações né da Diz e de Jaú e que desencadeou então essa operação pra acabar com essa festa. A polícia civil cumpriu mandados de buscas em três endereços diferentes no primeiro eles prenderam dois homens de 22 e 18 anos e na casa eles localizaram então aproximadamente 3 mil reais em notas variadas além é claro de diversas porções brutas de crack que pesaram aproximadamente 700 gramas em outro endereço os policiais prenderam um rapaz de 22 anos que mantinha porções brutas de maconha destinadas ao tráfico num terceiro endereço outro rapaz de 22 anos foi preso ele mantinha porções brutas de crack cocaína e maconha além de valores em dinheiro e uma balança de precisão os policiais ainda cumpriram outras buscas onde uma mulher de 32 anos e um homem de 29 anos de idade ambos investigados foram conduzidos até a Diz e prestaram esclarecimentos ali declarações e foram liberados prosseguindo as investigações em relação a eles no local nada ilícito foi localizado os quatro investigados permanecem presos e agora é claro a investigação continua Rodrigo